Em Governador Valadares, um homem de 42 anos foi morto a tiros dentro da cozinha de casa na noite deste domingo no bairro Jardim Antalaia. O caso é investigado pela polícia e o suspeito continua sendo procurado. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes dessa ocorrência aqui, Ivan. É mais um crime, né, Ivan? A gente vai falar de mais um crime. Como que tem homicídio nessa região? Você vai falar do Jardim Antalaia, né, Ivan? Esse caso é muito intrigante, viu, Nicometes? Quando a polícia militar chegou no local, a vítima, Edmar Ferreira da Silva, de 42 anos, já estava caída na cozinha de casa sem vida. O homicídio foi registrado no bairro Jardim Antalaia, na rua 33, por volta de 10h20 da noite. De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima, um adolescente de 14 anos, estava em casa e acabou ouvindo os disparos de arma de fogo. Quando ela saiu do quarto, foi até a cozinha, encontrou o pai caído, se desesperou e saiu para pedir ajuda dos vizinhos. Agora preste muita atenção neste detalhe, Nicometes. Segundo relatos de familiares, a motivação deste assassinato pode ter sido o fato de uma pessoa ter ficado insatisfeita com o serviço de construção de cerca que ela contratou a vítima, Edmar Ferreira da Silva, para fazer. Isso são relatos de familiares que constam no boletim de ocorrência. Quem vai nos dizer se esta afirmação está certa ou descarta-se essa hipótese é a polícia civil, depois que investigar todo o caso. Fato é, Nicometes, que até este momento, nenhum suspeito foi preso por este homicídio registrado aqui em Governador Valadares, no bairro Jardim Antalaia. É, mas sempre tem alguém que vê, né, Ivan, que escuta alguma coisa, né, e vai lá e passa para o 181, para o Disque Denúncia, né, não precisa informar a identidade. É o Disque Denúncia, ele tem a modalidade anônima, exatamente por isso, né. Alguém que tenha uma câmera de circuito de segurança, que possa ter alguma imagem que vai ajudar, pelo menos, a identificar, né, quem tenha sido o autor, para ele confirmar ou não o que a família disse aí a respeito do que poderia ser a motivação de mais esse homicídio no Jardim Antalaia, né. Que tristeza. Obrigado, Ivan! Obrigado, Ivan!